Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha o professor aqui de novo. Eu vim aqui trazer uma proposta, espero que vocês gostem. Essa proposta é para vocês montarem algum objeto, qualquer coisa. Eu vou montar uma boneca, mas vocês podem montar carrinhos, monstros, barcos, não sei, o que vocês quiserem, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu separei aqui na minha casa várias coisas que podem ser usadas para fazer um barco, carrinho, bonecas, tá bom? E aqui eu coloquei aqui, ó, escorredor, potes vazio, ralador, prato, pratinhos também colhidos, tampas e potes, fita crepe, potonetes, creme, enfeites para o cabelo, colheres e garfos, tá? E além disso, ó, fiz bandejas e trouxe, ó, macarrão, você pode usar, tem o macarrão aqui, ó, com preto, se quiser usar, e feijões, tá? Então, na casa de vocês tem várias coisas e objetos, vocês podem separar para ver o que vocês vão escolher para montar essa, o que vocês estão pensando aí, tá bom? Então, vamos lá? Eu resolvi fazer, montar uma boneca, tá bom? Então, vou lá, vou pegar um objeto para montar essa boneca. Primeiro objeto é esse aqui, ó, é essa bandejinha. Vou deixar aqui para fazer o corpinho da boneca. Ó, e eu tenho esse pratinho aqui que eu ganhei muito bonitinho, eu vou colocar aqui para enfeitar essa bonequinha. E vou pegar aqueles enfeites para o cabelo, para ser a perna dessa boneca. Vou colocar duas colherzinhas para ser o bracinho e a mãozinha dela, né? E vou pegar também um pratinho para ser a cabeça. Vou colocar, ó, macarrões aqui do lado, ó, para fazer os cabelos dessa boneca. Essa boneca tem cabelo cacheado, né? E pode ser liso também, né? Mas como a professora tem cabelo cacheado, eu vou fazer essa bonequinha também com cabelinho cacheado, tá bom? Olha lá, os cabelinhos dela. E vou pegar os feijões para fazer, ó, os olhinhos da boneca. Arroz para fazer a boquinha dela. Já arrumei tudinho. Pronto. Já coloquei a boquinha, os olhinhos e o narizinho dela. Então, gostaram da minha boneca? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, eu quero que vocês façam o boneco, o carrinho, o barco, o monstro, não sei. O que vocês quiserem fazer, vocês façam, tirem a foto e não esqueçam de colocar para qual professora que vocês estão mandando, tá bom? Que é para a professora Shirley Tami, tá? Então, ó, beijão, tchau para vocês.